Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Emanuela, sou assistente social aqui no campus da USP de São Carlos. Essa semana a gente vai ter mais um encontro do ciclo de debates que está sendo promovido pela Escola de Engenharia. O tema dessa semana é sobre a estratégia de redução de danos e o autocuidado em ambiente universitário. Como convidados a gente vai ter um representante do coletivo de redução de danos da USP de Ribeirão Preto, a Calma, uma representante do grupo de apoio psicopedagógico que também faz parte de um coletivo de redução de danos aqui de São Carlos e a coordenadora do Acolhe USP, que é um serviço que a gente tem na USP em São Paulo. Então gostaria de convidar todos vocês nessa quarta-feira, meio dia e meia, no Amfiteatro Gastão, ali próximo ao prédio principal da Escola de Engenharia. A gente espera vocês lá! A gente espera vocês lá!